Olá galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Toninho Marujo, do canal Toninho Marujo. Galera, vou dar uma moedinha nas minhas plantas, agora é quase 4 horas, 3h30, 3h40. Vou moar minhas plantas aqui galera, vou mostrar para vocês como é que estão minhas plantinhas. Olha só galera, como é que estão minhas alfaces. Não sei se está dando para vocês verem aqui. Estou molhando elas todo dia. Esses dias estava chovendo, graças a Deus, não precisou molhar, não precisou gastar muita água. E essa chuva foi uma benção para minhas plantas galera, só que também nasceu bastante mato. Amanhã, segunda-feira, amanhã eu vou dar uma carpida nelas. Porque logo ela vai começar a fechar, aí vai ter que, não vai dar para carpir, senão vai acabar estragando elas. Olha só galera, como é que estão. Esses três canteiros debaixo, eu acho que já vai dar grana daqui uns dias. Fazer dinheiro. Se Deus quiser, daqui uns quinze dias, vamos vender elas. Beleza galera? E assim que eu for vender elas galera, eu vou fazer um vídeo. Colhendo e levando para vender. Aproveitar que agora de tardezinha é bom de molhar. Eu moei ela cedo. Era nove horas e agora que é manhã de novo. Então galera, se inscreve no canal e deixa o likezão aí, se vocês estiverem gostando dos vídeos aí. E vamos que vamos. Deixar ela bem molhadinha, bem encharcadinha. Aê! E essas, essas primeiras mudas aí galera, eu ganhei de presente. A pessoa que me deu, foi com bom coração. Foi patrocinada pela Sheila. Pela Dona Sheila. A Dona Sheila me deu dinheiro para mim, para mim comprar essas mudinhas. Olha só galera, assim que crescer, acabou as alfaces, eu vou levar uma ensalada para ela lá. Agradecer ela. Agradecer ela pelo presente. E vamos que vamos. Daqui dá para mostrar melhor para vocês. Olha só, quantos é que estão bonitos? Estão uma benção, né? Tem até umas pedras de cebola aí, ó. Também estão grandes. Tem umas corremanteiga ali também, estava olhando elas ali. Estão bem grandes, estão bem formadinhas. Aqui tem que molhar bem, aqui a terra é muito seca. Aqui na verdade é o mesmo, é o plantel no mesmo tempo das outras debaixo. Como a terra é bem mais seca, aqui ela está demorando bem mais. Olha só galera, deixa eu dar para vocês verem. Olha só aqui minhas corremanteiga, olha o tamanho que estão. Quatro pezão de corremanteiga aqui, olha o que eu plantei. Aquilo é bem obedecido, olha. Aí eu não preciso nem molhar bem direito. Tem uns pés de alface, olha, tem mais um pezinho de corremanteiga, essa pequenininha. Tem outros que eu plantei aqui, mas acho que não sei se vão pegar, mas acho que vão pegar. Tem umas alface roxa ali, mas que eu plantei, mas essas alface roxa aí pelo jeito não vai dar boa. Olha só o tamanho das cebolinhas também que estão aqui no meio, estão bem grandes, formadinhas. Show de bola galera. Só tem agradecer o paizinho lá de cima, sem palavras, não tem, olha. Ficam bonitas minhas pães. E esses dias deu uma chuvinha boa galera, foi bem na hora certa. Mas não faço esse cara o show de bola. Minhas galinhazinhas também, não sei se dá para vocês verem, olha lá. Vamos encharcar bem aí, que daí vamos, é amanhã cedo, amanhã cedo é uma hora de volta. Eu acho galera, as primeiras, que nem agora, eu estou aprendendo ainda a lidar com isso aí. Porque lá no interior, né, meu pai e minha mãe, toda a vida plantavam. Só que lá, a terra é bem boa, né, diferente, é a terra dele. Você roçava a capoeira, fazia queimada, é uma terra super adubada. Então lá, plantava e deixava lá. De vez em quando a mãe ia carpir, quando começava a crescer o mato, a mãe ia carpir. Então, eu ajudava ela lá, tudo, mas eu não tenho experiência. Mas como aqui a terra é seca já, né galera, então precisa de uns tratamentos. Eu quero ver se eu consigo comprar aquele calciboro. Calciboro é um produto que não é com veneno, é um negócio, tipo um adubo, acho que tá. O que passa nas plantas, diz que aqui ele é muito bom pra alface, diz que olha, estoura. Na próxima remessa, aí comemos o dinheiro dessas alfaces que eu vou tirar aqui, galera. Eu vou fazer um investimento, quero ver se eu compro uma máquina. Uma máquina de veneno, aquelas de passar veneno. Aquela de 20 litros, eu mais consigo comprar uma de 5 litros, né, acho que tem pequenininha. Daí é essa que coloca aquele calciboro, desenvolve na água, pelo que eu tava pesquisando. E pega e carga assim, igual eu tô passando a água ali, ó. Porveriza a planta, diz que dá muito. Diz que olha, ela estoura. É muito bom. Aquele cantinho tá preparado lá, galera. Eu vou procurar semento de alface, de tomate. Vou encher de tomate ali, se eu não achar, aí eu vou plantar mais, vou plantar alface mesmo. Carcacha, que lá eu tinha 60 pés de alface. 60 pés de alface e acho que uns 10 de rúcula. Então ali, pra fazer um espaçamento bom, um espaçamento que eu fiz aqui, vai ser uns 60 pés. 50 pés já tá bom. Foi até 50 pés, bem caprichadinho. Show de bola. É isso aí, galera. Eu vou lá desligar o cano. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.